Bem-vindos à Corrente do Bem G Healthcare. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no atendimento aos pacientes acometidos pelo COVID-19. Pensando nisso, estamos criando diversos vídeos para ajudá-los no manuseio dos equipamentos médicos. Neste vídeo, falaremos sobre o manuseio básico da linha CareStation 600 para poder ajudar os profissionais de saúde no melhor atendimento do paciente e manuseio de equipamentos médicos. A linha CareStation ventila desde pacientes neonatos de 250 gramas até pacientes super obesos com total segurança e eficácia. Neste guia rápido, mostraremos um vídeo resumido referente ao manuseio dos equipamentos da linha CareStation 600, onde serão abordados a função ligar e desligar, verificação completa do sistema, configurações, iniciar e finalizar um caso. Para quaisquer dúvidas, pedimos que sempre consultem o manual de referência do usuário ou nos contatem que estamos aqui para ajudá-los. Este vídeo foi gravado por Lisa Nolan, nossa líder global de educação para anestesia e ventilação. Antes de ligar o equipamento, o usuário deve atentar-se à ligação correta na rede de gases do local a ser utilizado e na rede elétrica segura do local. Para ter certeza de que o equipamento foi ligado em uma rede segura, o usuário deve observar uma luz verde na parte frontal do equipamento. Para ligar o equipamento, o usuário deve clicar na tecla Ligar e segurar por um segundo até esta estar iluminada. Será realizado um autoteste interno visando uma maior segurança para a utilização do equipamento. Este autoteste demora aproximadamente 40 segundos e orientamos que este procedimento de ligar e desligar deva ser realizado a cada 24 horas. Da mesma maneira, orientamos que a verificação completa do equipamento seja realizada a cada 24 horas, preferencialmente no início do dia cirúrgico. Para a realização da verificação completa, devemos nos atentar à montagem completa do circuito respiratório, com todos os acessórios que serão utilizados durante a ventilação, visando uma medição completa do circuito para uma melhor monitorização do paciente. Se é utilizado um módulo de gases de e-healthcare, o usuário deve atentar-se à ligação da linha de amostra no módulo de gases proximal anestesia, conforme mostrado, e a outra extremidade deverá ser ligada na porta próxima ao paciente ou no filtro HMEF. Para a realização da verificação completa do sistema, o usuário deve clicar em verificação completa e o passo a passo irá aparecendo na tela conforme for sendo realizado. Serão testados fuga na ventilação, fuga no vaporizador, controle de gases e fuga no circuito. Para o teste fuga na ventilador, será testado ventilador, fole, fornecimento de gás, qualquer tipo de fuga no modo ventilação mecânica no circuito respiratório e complacência do circuito do paciente. No próximo item, fuga no vaporizador, serão testados ventilador, fole, fornecimento de gás e fuga em cada um dos vaporizadores. Após, temos a função controle de gás, onde serão testados as válvulas de controle de fluxo e o fluxo de gases. E no último item, fuga no circuito, onde serão testados os seguintes itens. Chave, balão ventilação, fornecimento correto das pressões de gás, transdutor de pressão de vias aéreas, válvula APL e fuga no circuito manual de paciente. Após realizado o teste completo, o usuário deve clicar em iniciar o caso para que apareçam as principais configurações a serem realizadas antes de iniciar um caso. Temos alguns perfis já prontos para facilitar a utilização do equipamento ou o usuário pode personalizar a configuração que desejar. Para uma configuração e uma curácia excelente, devemos configurar o peso ideal do paciente, idade e volume de alarme de apneia. Para selecionar um caso pré-configurado, o usuário deve clicar no perfil de paciente a ser ventilado, após escolher se vai deixar ligado ou desligado volume de alarme de apneia e alarme de CO2. Caso o usuário opte por desligá-los, assim que passar a chave para a ventilação mecânica, a função será reativada. Após, deve configurar idade do paciente, clique, ajuste no cursor e confirme, peso ideal do paciente, clique, ajuste e confirme. Após iniciar caso agora, e o usuário deverá ajustar o fluxo de gases a serem utilizados, devemos nos atentar que as máquinas de anestesia não foram configuradas para ativarem automaticamente o fluxo de gases. Os equipamentos de anestesia possuem uma chave, ventilação manual e ventilação mecânica, conforme mostrado no vídeo. Caso o usuário esteja utilizando o modo ventilação manual, deve atentar-se a configuração correta da pressão máxima a ser utilizada durante a ventilação manual na válvula APL, de acordo com o perfil do paciente. Após, para iniciar a ventilação mecânica, o usuário deve passar a chave para a ventilação mecânica, e esta será iniciada de acordo com os parâmetros configurados pelo usuário ou as configurações pré-definidas, conforme dito anteriormente. Caso necessário, o usuário pode utilizar a função FLUSH de O2 para encher o fole. Para configurar os gases, o usuário deve girar a tecla conforme mostrado e ajustar o fluxo de gases de acordo com a necessidade. Para ajustar o modo ventilatório, o usuário deve clicar no modo ventilatório e aparecerão todas as opções disponíveis de modos ventilatórios. Assim que o usuário clica no modo ventilatório, aparecerá a configuração iluminada do parâmetro principal a ser configurado, podendo ser volume ou pressão, que deve ser confirmado pelo cursor ou na tecla rápida após ser ajustado conforme mostrado na tela. Após ajustado o modo ventilatório e o parâmetro principal, os outros parâmetros ventilatórios podem ser ajustados nas teclas rápidas. Para ajustar o alarme, o usuário tem a opção de silenciá-lo por dois minutos e para ajustá-lo, deve clicar em configuração de alarme, clicar no alarme a ser ajustado, ajustar com o cursor e confirmar com o mesmo. Para sair da tela de alarme, o usuário deve clicar em Home, qualquer lugar da tela ou fechar. Para finalizar um caso, o usuário deve passar a chave para Manual, clicar em Finalizar Caso, aparecerá todo o consumo gerado durante a utilização do equipamento neste caso e após Finalizar Caso Agora. Não esquecer de desligar os fluxos de gases. Muito obrigada e contem conosco para quaisquer dúvidas.